O 7 não, né? O Silas, ele já fecha ali um pouco da sua armadura, né? Ele pode dar o primeiro recalco, comprando ali mil de ouro, o seu item de armadura. Já fica um pouco mais difícil pra Kiana, aí ela vai jogar um pouco mais, realmente, com o Rumble, tentando esses ikimichs. Mas o Team, talvez, no nível 3, com esse incendiar, ele consegue puxar, sim, um pouco esse jogo e fecha, no final das contas, um last pick de Xin Zhao. Longe e explodir seu adversário, porque ele proca no ultimate, você não precisa chegar perto, o próximo trono precisa chegar perto pra usar o ativo. Então, vai de escolha do jogador mesmo pra essa partida. Vamos ver esse ikimich do level 2, aqui na rota de baixo, o BRTT, joga só aquele purificado, o Jox recebe muito dano, tá lá! A chegada do Carioca, pra fechar essa eliminação, o Steps ainda tenta virar, mas o BRTT não deixa, são... Pega aquele gráfico do Viego e adiciona a build de Edge de Fogo Solar, basicamente. A limite da razão de primeiro item, pra manter esse Cyrus pressionado na rota. A gente vai acompanhar, daqui a pouquinho, nessa parte superior do mapa, como fica esse match-up. O N acaba dando a cara, o Tinos vai pra cima, o Equalizador cai e o Carioca... Mas não num bom sentido, né? Um... Eu diria um early game mais... Observando o jogo. Concordo, concordo, acho que tem sido a característica, pelo menos nesse... Vai complicar ainda mais a vida do time da Fúria. Por enquanto, a gente observa esse dragãozinho aí do oceano, indo de base. A alma vai ser uma alma da montanha, uma alma importantíssima. E agora a coisa começa a ficar um pouco mais... Diamond Proxy, falando de modificação, a paredinha acabou escondendo aquele azul. Com esse Diamond Proxy, consegue levar ele tranquilamente. A gente vai com o balão contra a rota do topo, com o robô pra cima do Tyran. O NAR foi narnado! E agora a chegada do Tinos! Garante o ab... Acertando o Mega Missile pra animação que tá vindo. Não tem problema, não. Depois chega lá no... Na série do Arkana. Agora, a gente vai ver o robô tentando finalizar essa... Ah, o robôzinho... É volta expressa! Ah, mas assim... Quase levou a torre. Agora chegou o Lúcio e foi foda. Deixou pro pai, ele vai levar. Enquanto o Tyran, toma cuidado. Olha, deu a cara no lugar errado! Deu de cara com... Nada ligou já a sua sirene. Viu os jogadores adversários, mas ainda assim a Fúria numa boa rotação. É um skit pelo menos ali. Torre pro BRTT agora, então ele vai pegar esse recurso a mais ainda. Mas começa agora essa disputa do segundo heralto. E botou um certo pelo gank do Carioca. Mas o que a Fúria faz agora? Porque eles também não podem esperar pra sempre esse jogo. Então, eu acho que a equipe da Fúria sentiu demais... Opa! A Maquina Rota é de baixo. Tyran pra cima do Tyran. Tem teleporte de dois lados. O N já chega por aqui, o Tinoza remessa os dois pra longe. O robô já chega naquele flash. Vai pra debaixo da torre. O Joker ainda acha na coleira. Passa aquela caixa. E vai... Na rota do meio, o time da Pen vai colocar esse heralto. Vai levar essa torre. E vai devolver um pouco aqui no nosso mapa. Ataquechão, por favor, continue, meu amigo. Então, eu ia dizer que a equipe da Fúria, pra mim, eles sentiram muito o golpe desse elegame. Acho que o Tinoza aqui agora deve ser abaixido. Ele não tem o flash. Vamos ver... Não. Tá safe? Não sei. Matou, matou. Morreu, morreu. Mas, afinal de contas, no sete, a equipe da Fúria, acho que eles sentiram muito o golpe no começo. No sete, vai daí, mano. Eu preciso ter ido. Eles não querem deixar você falar. Já tem reposicionamento do BRTT. O Diamond Prox vai saindo sem vida. Aquele equalizador cai. O escudo do Diamond Prox no último segundo. A vida dele vai queimando. O time da Pen vem pela parte do Rioane com metade da vida. Tyrant com 25% quase nada pra ali. Ele já rouba o ultimate do Nautilus. Vai tentar colocar aquela carga de profundidade. O Thresh vai pagando a conta. E vai acabar indo de base. Já são duas eliminações a favor do time da Pen. Pra buscar mais um, o BRTT. O Diamond Prox ainda tá vivo, mas é temporário. Era pra enganar. Ele vai de base. O BRTT vem com um triple kill a seu favor. O Lucy aproveita a parede pra... A Pen não tá deixando isso acontecer, a V7. Tão pressionando constantemente. Tão indo pra cima. Enquanto isso, olha, o Carioca foi pra acolhedora. No entanto mesmo, então tem mais uma build pro Shinzal. Fora de todos que a gente tinha comentado, visto, falado. É um campeão que pode fazer o que quiser. Olha, eu sinto que tem aquelas rodinhas que você faz. Tec, 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 tá ligado? Você joga de Shinzal. Inclusive, eles vão observar o Barão sendo feito. E não vão também, né? Porque não tem visão. A Pen já tá dentro do Covil. Coloca-se agora uma sentinela. O Anne junto com o Joxer. Tão por ali. O Diamond Prox pode fazer essa chegada. O Míssel não consegue roubar. Tem o teleporte dentro do Covil. O robô já tá por lá. Pra poder esperar. Era justamente pra cima do Tyring. Não vai jogar, ele grita. Carga de profundidade. Colocada pra cima do Joxer. A FURIA observa. Uma resposta que não deu certo a Pen. Foi muito melhor no lance como um todo. Agora fazem, Barão. Vão levar o... O Anne consegue trazer ali o robô pra perto. Mas na parte superior do mapa. Atinou o Salah. Samurai's Rift em cima da FURIA. FURIA, inclusive, foi toda pra parte superior do mapa. O Tyring ainda fica ali no meio do caminho. Equalizador cai atrás. Vai abrindo espaço. Olha como é que os jogadores da FURIA têm que se reposicionar. O robô transforma de me enganar. Vai acabar daqui a pouco. Mas a luta acaba sendo iniciada. Demoprox do outro lado. O robô vai tentar arremessar os outros na parede. O combo com a Kiana dessa vez não funciona. Ele é FURIA ainda. O Tyring. E o time da FURIA tira a eliminação em cima do BRTT. Mas também perde três do seu... Vamos prestar atenção pra ver se dentro de alguma luta dessa vez vai funcionar. Na luta anterior, eles tentaram fazer, mas acabou não funcionando. Tinoz vai sendo focado pelo Anne. Ele já reposiciona. Toma o Detroit Smash. Vai pra cima. Mas falta dano. Ele é chegada ainda na lateral por parte do Carioca. Passa a missa. O lentidão pra cima dele. O Lucy vai à frente. BRTT trabalha. Equalizador ainda cai. Reposiciona. Vai pra longe. Mas tá lá. É Killing Spree. Combate. Ainda pegam na parte superior do mapa essa torre. A BEM vai aos poucos abrindo e demolindo o caminho dentro da base da FURIA. O time das Panteras vai precisar de ajuda. Porque não tá funcionando. O inibidor da rota do meio cai. O da rota de baixo também vai sendo focado pelo BRTT. E o Carioca. O robô na parte de cima do mapa ainda pra poder derrubar o inibidor da top. E com isso não é... Vai levar alma. Tá com dois inibidores. Vai recuar. Tem um minuto e quarenta pro barão. E eu não sei se o jogo chega... O Tinoz vai trabalhando ali com a sua Kiana. Vai comprando um pouco mais de mapa. O Tyrin, enquanto isso, acaba indo pra cima do robô. Ele vai pulando pra longe, mas vai ser eliminado. E o time da FURIA consegue um pouquinho mais de vantagem, se é que dá pra chamar disso no momento. Porque a PEN tira o inib da rota superior. São três inibidores no chão. Daimon Prox ainda força pra cima do Lucy. Tem as mordidinhas colocadas no pé do Nautilus. Devendo aquela carga de mortalidade. Vamos ver. Porque passa a corrente. O Jaxer não tá conseguindo conectar. Olha o tempo que o Lucy tá comprando. Enquanto isso aqui atrás, o Tyrin tentava fazer o seu. O Carioca chega com o BRTT pra garantir as eliminações. Já reposiciona o TT. Vai pra trás. Pega os abates. Double kill na mão dele. O Flash pra cima do Steps. Pra fechar o jogo. É esse do time da PEN. A FURIA foi obliterada em Summoner's Rift. E a PEN vem pra poder levar essa vitória pra casa no sabadão. Pra poder sair com um sorriso no rosto. O Nexus vai indo ao chão. E Skit é vitória da PEN Gaming. Longe ali pra casa dos 15 mil. Que o 3 mil parece pouquinho. Tá pequeno ali embaixo. Mas vê que até a casa ali perto dos 10 minutos. Ele já tem uma vantagem bem grande. Porque dos 3 minutos até os 8. E a FURIA não tem aquelas puxadas de volta nesse gráfico de hoje. Mas o Carioca ele foi sempre, acho que buscando as vantagens. Ele tava de novo muito bem posicionado nesse jogo. E o controle de objetivos. Isso é uma das coisas que por mais que muitas vezes seja do time. Eu tenho que colocar nas mãos do caçador. Porque ele é o... E aí E aí E aí E aí E aí E aí